Olá, meu nome é Flávio Henrique de Sousa Costa. Meu RA é 220593925. Hoje eu irei apresentar os três objetivos centrais do modelo de educação esportiva. Apresentando os três objetivos do modelo, temos o primeiro, formar um aluno competente. O que seria isso? É onde o aluno aprende as habilidades bases para conseguir conhecimento e assim, desfrutar das práticas do esporte, adaptando as regras e espaço para que todos possam participar independente do nível de habilidade de cada um. O segundo objetivo é formar um aluno letrado. Esse aluno é o que deve conhecer as regras, os rituais e as tradições das práticas. O objetivo é fazer com que os alunos vivenciem diferentes papéis de liderança e responsabilidade, para além da prática em si. Por exemplo, atuando como técnico, árbitros, juízes e outros papéis. Outro detalhe não menos importante é a promoção de trabalhos em grupos, em busca de objetivos em comum. O terceiro e último objetivo é formar um aluno entusiasta. É aquele aluno que deve ser engajado na prática, possuir boas condutas e respeitar a cultura do esporte. Esse aluno tem condições de vivenciar papéis de artes e juízes, compreendendo sua importância, além de sempre despertar o interesse pela prática do esporte. Agora iremos ver um pouco da parte prática. No caso, a gente tomou como exemplo o lançamento de dardo, que é uma das modalidades do atletismo. Então, eu me utilizei de algumas ferramentas para montar a estrutura. Peguei aqui algumas garrafas pet, no total são cinco garrafas. Peguei algumas linhas de barbante para sinalizar a área. A primeira área é a área de lançamento, que é onde o atleta ou o aluno vem correndo para fazer o lançamento de dardo. A segunda área é composta por três metros. A terceira área também tem três metros. A quarta área também tem três metros. Após a quarta área, a gente tem a área que é chamada de área livre. Entendeu? Então, agora eu vou fazer a demonstração do lançamento de dardo. Para fazer o lançamento do dardo, a gente tem que usar apenas uma mão, segurar com ela com os dedos para cima e fechar. Assim. Como funciona? Cada área tem um ponto equivalente. A área 1, que é a área maior, ela equivale a um ponto. A área 2 equivale a dois pontos. A área 3, três pontos. A área 4, quatro pontos. E a área 5, que é chamada a área livre, ela equivale a cinco pontos. Como eu farei isso? Serão três tentativos, três lançamentos do dardo. E cada vez que eu lançar, eu vou fazer ponto. E esses pontos serão somados e assim eu terei o resultado. Amém. Amém. Tchau, tchau.